Eu no momento venho assim querendo pensar a coisa O meu tempo de certeza foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir meu travesseiro Eu egoísmo, quero dividir um bem Juntar metade e um abraço lhe ter Aviso logo que na tarde passa a gente pra me aquitar Com alguém que possa mexerar Com um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa convidar Seja simples ou barato ou no restaurante pra Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se a casa tiver, já é um bom começo Porque já tem com quem divide meu endereço Com alguém que possa mexerar Com um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa convidar Seja simples ou barato ou no restaurante pra Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se a casa tiver, já é um bom começo Porque já tem com quem divide meu endereço O meu tempo solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir meu travesseiro Eu lembro isso, quero repartir o meio Jantar metade, um abraço inteiro Aviso logo de nadar de passageiro Quero me aquetar Com alguém que possa me esperar Com sempre jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Depois de assim sou barato Com alguém que possa me esperar Com sempre jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Com o restaurante em casa Quero que ela tenha sempre o mesmo brilho e o olhar Se a casa estiver, vai eu vou correr Porque já tem aquele fim de endereço Beleza, ao vivo no Ed Samba Vamos cantar os parabéns agora Para o nosso amigo Naldo Que está aniversariando hoje A pedida aí, hein E assim, ó Vem comer, menino Assim, ó Segura Assim Assim, ó E parabéns pra você Nessa data que eu li Muitas felicidades Muitos anos de vida E parabéns para o Naldo E nessa data querida E muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, Naldo Que Deus te abençoe, irmãs Vamos, João Chama no piseiro mais uma vez Galera da mesa aí Toma naquela gelada Aquele abraço, hein Se a senhora Paga pra cima ali que eu quero ver Olha o que vem que eu poderia encontrar com o amor O que eu poderia fazer diferente Você fez o jeito que meu coração chocou Mas na hora H só dá você na mente Na minha mente Já dei por várias camas diferente Mas na hora H só dá você na mente Mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferentes iguais Senta diferentes iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferentes iguais Senta diferentes iguais Eita papai Olha o que vem que eu poderia encontrar com o amor Nem que eu poderia fazer diferente Você fez o jeito que meu coração chocou Mas na hora H só dá você na mente Eu já dei por várias camas diferente Mas na hora H só dá você na mente Na minha mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferentes iguais Senta diferentes iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferentes iguais Senta diferentes iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Senta diferentes iguais Senta diferentes iguais Eita papai Chegou mais um lugar Vem assim Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga Eu tô a pensar E eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no Ronaldo Mas ela roda a cidade inteira Se o som rato é lá Mas eu sou o teu esquema Prefeito Fá, Fábio, 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 Fábio Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando, bebê Daqui a pouco ela tá encostada Sabe que sou louco e sem coração Quando ela volta o CD do avião Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade dele pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E abre mão na balada os amigos pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Eu sou o teu esquema preferido Mas ela roda a cidade dele pra ficar comigo Eu sou o teu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Quando ela liga eu dou atenção Porque eu sou o teu esquema preferido Porque eu sou o teu esquema preferido E abre mão na balada os amigos pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Agora mais um quero ver Eu tentei te esquecer Vale com sucesso Eu até te quero longe Meu corpo que eu aperto Seu peso, seu fogo Tem três que me deixa louco Mandei, mandei, mandei Olha eu aqui de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, vale com sucesso Eu até te quero longe, meu corpo quer perto Se eu vejo, se eu forro, tu tem vez que me deixa louco Andei, 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 e olha eu aqui de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Segura aí Pegou mais um, quero ver tu balançar, menino Joga pra ser, vem Vou de voar, meu coração se apaixonou Foi alguém que só me usou E eu achando que era roubo Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado No teu quecado, no seu rebolado E a mozão safada Na terra com a calma vendado Trata na minha casa Eu vou te tal, se tá meitado Trata na minha casa Eu vou te tal, se tá meitado Toma, toma, vá pro papo Pula do teu quarto Toma, toma, vá pro papo Pensa no meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Se ligado, eu tô com carinha de neném Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciando No teu picado, no teu rebolado E eu vou usar um sapato Com chá de cama bem dado Pronta na minha casa eu vou te dar um chá de peho Pronta na minha casa eu vou te dar um chá de peho Toma, toma, rapo vapo Toma, toma, rapo vapo Toma ou rebolado? Toma, toma, rapo vapo Se ligado é tão na meia Toma, toma, rapo vapo Toma ou rebolado? Toma, toma, rapo vapo É, que sombra! Chegou mais agora, Garcia! Alguém me fez, me desacredita que existe a amor No meu coração pesou, pesou E é por isso que eu estou aqui Sem entender o sentimento que cê tá sente É amor pra você, pra mim é rir Eu não tô pronto pra me arriscar Por mais que você prometa me amar Por mais que você prometa me cuidar Da minha mente acha que você só quer me usar Mas eu não tô duvidando de você Se for amor você vai entender E se for pra dar certo, o tempo é quem vai dizer Assim aí existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração durar Você aí existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração durar Pra te amar Olha a pegada de baquete Alguém me fez 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 Mas eu não tô duvidando de você Se for amor você vai entender Se for pra dar certo, o tempo é quem vai dizer Você aí existe amor Por amor Por amor O meu coração durar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez 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 Chama mais a roça e roça, venha senhora Chorando eu fiquei, como me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vi Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, comigo sem você Fica comigo Agora só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Eu parei de viver, comigo sem você Fica comigo Agora só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Chora no meu peito Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vi Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, comigo sem você Fica comigo Agora só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim Eu parei de viver, comigo sem você Eu parei de viver, comigo sem você Fica comigo Fica comigo Agora só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver, comigo sem você 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 Quando a saudade bater Eu parei de viver, comigo sem você Eu parei de viver, comigo sem você Eu parei de viver, comigo sem você Vai achando tentar comigo e com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de novo Trocar o meu beijo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber, vai ligar Pedindo pra voltar Vou falar que não quero beijar no papo Falar que te odeio, tirando sua roupa Entre com a parede e no quarto escuro Eu vou falar que não quero beijar no papo Vou falar que te odeio, tirando sua roupa Entre com a parede e no quarto escuro Cê vai ouvindo eu te amo por minuto Oh, minuto Eu vou falar que não quero beijar no papo Eu vou falar que não quero beijar no papo Joga pra mim, bebê Oh, vida real mastigada Eu vou falar que não quero beijar no papo Eu vou falar que não quero beijar no papo Eu vou falar que não quero beijar no papo Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Em semana ele pega as confins E bate-se no churrascão em alto mar A mulherada de copo não é um biquinho E o detalhe só no copo na sua rede social Cheira de força, de patroa, ela é da sua E nem lê de longe acha que ela é da dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Já bem quem paga é o Cabeça Branca Só que a novinha na hora da Sé Junta com as amigas coroa nem aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Já bem quem paga é o Cabeça Branca Só que novinha na hora da Sé Junta com as amigas coroa nem aparece A lença branca é o cidadão que vem O empresário que precisa descansar Dente de semana ele pega as novinhas E patrocinou churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão de equipe O dental postando foto na sua rede social Ceia de posto e patroa é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça branca Só vem quem paga é o cabeça branca Boca novinha na hora da séria Junta com as amigos, coroa nem aparelho Mas o dono da lança é o cabeça branca Só vem quem paga é o cabeça branca Boca novinha na hora da séria Junta com as amigos, coroa nem aparelho Elevei Boca novinha na hora da séria A meninaida na hora da séria A doença é o cabeça branca E uma cumpla viva Obvira, ó cidadão, coroa nem aparelho E o cabeça branca Por que uma docecla E a meninaida na hora da séria App houve a ver O cabeça branca É na onda do birimbau que ela vai se dar mal É na onda do birimbau que ela vai se dar mal E na frente do paredão, é gigustosa na onda do birimbau Joga a bunda gostosa na onda do paredão É gigustosa na frente do paredão Vai na onda do birimbau, ela se dá mal É na onda do birimbau que ela vai no... É na onda do birimbau que ela vai no pão E na frente do birimbau, é gigustosa na frente do birimbau Joga a bunda na onda do birimbau Joga gostosa na onda do paredão É na onda do birimbau, ela vai se dar mal É na onda do birimbau que ela vai se dar mal É de sombar É de sombar É de sombar Joga mais um e vai, vai Ia amar quem não te ria Mas agora estou a ser Tô bebendo e tô chorando Sem ter com quem dormir Manda um mensagem ali Manda um mensagem ali Ela nem sequer me atende Será que ela tá com raiva Está com outro homem Estou mal, estou mal Será que ela vai voltar Estou mal, estou mal A chance a salva ir matar Estou bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Estou bebendo todo dia Acabando com a minha vida A meia-nois é do mundo É o amor da margarita Fui amar quem não devia Agora estou a ser Tô sofrendo e tô chorando Não deu mais com quem dormir Manda um mensagem ali Ela nem sequer me atende Será que ela tá com raiva Está com outro homem Estou mal Será que ela vai voltar Estou mal, estou mal Cachaça vai te matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida A melhor coisa do mundo É amor de margarita É amor de rapariga É amor de rapariga É amor de rapariga Cheguei no piseiro Cheguei no piseiro Vejo essa danada Tá chapada de caixada Quando eu ligo o paredão Fica descontrolado Paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Mandada lá sentada Eu vou olhar pra raba Essa danada Não chega pertinho dela Toda aquela sarrada Eu vou olhar pra raba Essa danada Para de olhar pra mim Assim se começou a ver Eu quero te dizer Sei que eu faço gostosinho Toma-me, sabe ela Você sabe pra quê? Desco, desco, desco a noite Toda hoje eu sou sua garota É meu povo, texto, texto, texto a noite toda Hoje eu estou sua garota É meu povo Peguei no piseio, pensado na Na chapada de caixar Eu ligo o paredão, ficar descontrolado O paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, andar lá sentada Eu vou olhar pra raba dançada, nada Vou chegar pertinho dela, vou dar aquela sarrada Vou olhar pra raba dançada, nada Vou chegar pertinho dela, andar lá sentada Vou olhar pra raba dançada, nada Para de olhar pra mim, assim se comecei a dar Eu gosto de crescer, dizer que eu faço muito assim Como a linha, a biela, você, você sabe pra quê? Desço, desço, texto a noite toda Hoje eu estou sua garota É meu povo Desço, desço, texto a noite toda Hoje eu estou sua garota É meu povo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Agora mais você vem Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu corre passar E a resaga de saudade Perguntar por mim Não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir E ela é dado coração Pode até brigar Mas depois vai chorar E ainda quero a nossa Revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dão, 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 dão Joga pra cima aí Eu digo raio, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai A balada acabar quando teu pó repassar E a ressaca de saudade vai mudar pra mim Não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir dar nada no coração Pode até brigar, mas depois vai chorar Querendo aquela nossa remoada no caixão Fazendo dão, 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 dão 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 Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Segura aí, menino Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Se é só rolê Olha, mas penso num rolê que beijo é bem gostoso Da unha peguei, mas quero repetir de novo Só mais uma vez que eu me apaixonei Esse seu beijo é vagabundo Carinha de que não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Se o beijo é vagabundo Carinha de que não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Olha, mas penso num rolê que beijo é bem gostoso Da unha peguei, mas quero repetir de novo Ai coração, bem eu me apaixonei Esse seu beijo é vagabundo Carinha de que não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo é vagabundo Carinha de que não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, levar pra casa Vontade de morder, корinha de que não vale nada Utilizar Salve e vincuras Só que é assim, vem Quando você me toca, não arrepia até As palavras não me cortam, mas se verem Eu não estou feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Nem no seu casal Então a quem doer, no caso eu Vou ir embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Então a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu acabei de sair Eu não estou feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Nem no seu casal Então a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Então a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Então a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu acabei de sair Eu acabei de sair Eu acabei de sair Eu acabei de sair Pra te tirar do fundo do fundo Mas lá que você vai querer Para te tirar do fundo do fundo Eu acabei de sair Veja com minha ficha limpa Você acabei de sair O que você vai caer Você vai psicodem Eu acabei de sair Legenda por Sônia Ruberti